Colunista afirma que Sandy está namorando um médico que, aliás, já namorou uma ex-BBB. De acordo com informações do site Metrópolis, a filha de Chororó estaria namorando um médico paulista após dez meses do término do casamento com Lucas. O nome do moço é Pedro Andrade e ele é doutorando da USP. Ele é bastante conhecido na sua área de atuação e um dos objetivos da sua clínica é ensinar por meio da genética como o corpo funciona. Em sua rede social, ele tem mais de 200 mil seguidores. Pelo menos tinha antes deste suposto namoro. Ele segue Sandy. Por enquanto, ela não segue ele. Segundo fontes da Fábia Oliveira, ele é bastante tranquilo e não gosta muito de exposição, que já é algo em comum com a Sandy. A colunista entrou em contato com Pedro, que até retornou, mas parou de responder assim que foi questionado sobre o romance. A assessoria de Sandy nem comentou o caso. Ah, e vale também fofocar, digo, comentar, que ele já namorou com uma campeã do BBB. Ele namorou com a veterinária Vanessa Mesquita na época em que ele fazia a faculdade de medicina, a ganhadora da edição 14 do programa BBB. Eles ficaram juntos ali entre 2015 e 2017. Mas enfim, será que a Sandy está mesmo namorando? Eu falo é nada. E você? Comenta aí.